Com as flores, com o vento, atende, vai, não, firma, não, 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 não. Hoje é a firma, amanhã não se sabe, vivo agora antes que o dia acabe, nesse instante, hoje é tarde, mal começou, Deus vai escondor saudades. Me abraça, me aceita, me abraça, me beija, me aceita você. Como eu sou Me deixa ser O que for Como as ondas Como a marona Até onde vai dar mais pé Nesse instante Salva o erro Vivo aqui Seja o que Deus quiser Me abraça Me aceita Me aceita Me abraça Me beija Me aceita Me aceita Como eu sou Me deixa ser O que for 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 Obrigado.